Música Galera, o seguinte, a gente está na altura e as nuvens, agora não dá para ver a nuvem de pedra, agora sim. A gente está na altura das nuvens, descendo. Os correntes ecuatorianos, sobretudo na ruta que estamos realizando esta manhã, a ruta mais simbólica da nariz do diabo, estão sendo cambiados os dormientes desde 2009, já que se iniciou uma realização interna de todo o ferrocarrilho. A única porta, é a dizer, na época de ouro, quando os trenes transitavam entre Costa e Sierra, os passageiros denotados sentiam o cambio climático neste sector. Também nesta montanha se extraía a roca mediante explosão de dinamita para realizar antigas iglesias, movimentos de na cidade de Orsí, A gente vai descer Zig Zag lá embaixo, gente. Sim, Zig Zag. Sim, é 3 a plus 10, though. Sim. 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 Quando temos um dia solado, este rio suele presentar uma coloração amarilha, verdosa. Isso é devido ao azul que leva este rio. A cidade de Orsí, a cidade de Orsí, a Valor-Tixã. A climatologia do sector faz que se desprendam deslaves ou rocas de azufre que caem no água, por isso a coloração amarilha. E se vemos a vegetação típica de cá, poderemos denotar que temos vários árvores de eucaripto. O eucaripto originário de Israel e ingressou há mais de 150 anos em Sudamérica. Olha só! Isso aqui é uma rodovia, a ferrovia mais antiga das Américas. Ele é muito bonito. Você pode ver um grande roque abaixo. Um grande roque entre a montanha e a direita. Um grande roque entre a montanha que forma uma briga natural. Ao próprio dia perspectivevê-se, não existissem essas Explaines o conteúdo, NOQI. 5,000 caráニos Atlânticos. O débordes do Brasil de toda a montanha e praia para morrer. e o governo de Faro tentou abrir essa rua e cerca de 2,500 trabalhadores morreram por explosões de dynamite é isso o que chamamos de ruta daval cerca de 2,500 trabalhadores morreram por essa rua por explosões de dynamite e eles morreram com fiebre amarilha, malária e outros há muita gente que morreu aqui por isso que esta via é considerada a via do diabo ou a montanha do diabo aproximadamente 2,500 mortos se produjeron aqui e a construção desse dia chamangilos, gente de... guarda um pouco de bateria para fazer o záquito feito? é vamos lá então vai ter um maquinista e o outro que vai descer manualmente e vai mudar o trem zigue-zague entenderam? então vamos mostrar isso na prática vamos lá 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 Antes você podia viajar arriba do trem. Agora não mais porque tiveram problemas. É um amigo meu de Canadá que fala muito bem espanhol. Mais ou menos. Perfeito. Nada de português. Português não, mas espanhol está bem. Você pode começar a usar? Nada. Nosso presidente ha comentado que aproximadamente em 2014 iniciarão já a construção para Cuenca também de ferrocarriles. Próximamente estaremos operando com os trenes cruceros desde a estação de Chimbacá, em Quito, para a plaza Alfaro, em Durán. No mês de junio aproximadamente, os trabalhadores de ferrocarriles já estamos capacitando para os novos trenes cruceros que operarão desde o mês de junio. A esquerda vemos a técnica de zigzag e o desenho sumo um quilômetro. Eu acho que vocês podem ver as técnicas exactas. Essa é a técnica mais importante do mundo. Uma técnica muito importante. Nós temos apenas duas em todo o mundo. É em Peru, em Peru, em Peru e aqui em Sivambasca. Onde cactos tem aqui, gente? Os cactos. Agora vai ter outra mudança. Um segundo, em Peru e aqui no problema. Um segundo, as da energia. Um segundo, os cactos? Um segundo, em Peru, no meu dinheiro. Um segundo, eu sei quem é o nacional. Um segundo, Fábio do Um grande離re, um pouco mais ou menos ou menos. Um segundo, em Peru e um pouco mais. Um segundo, eu sei que se escondei na minha esposa. I sei que sabe o que é interessante. Um segundo, eu sei que ele tem uma esposa. Um segundo, claro, o que ela tem a usar essas. Um segundo, é meu carro que, todo時, é de forma de emenda. Um segundo, claro, esse é como um segundo. Se juntam... É legal. O cara vai dentro. Sim. 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 O companheiro brequeiro desciende novamente, faz o câmbio de líneas manualmente, e ingresamos à Estação de Sibambe. Vamos atravessar a Estação uns 200 metros aproximadamente, nos dirigimos a um mirador, onde vamos descender do carro por 10 ou 15 minutos para poder fazer fotografia da montanha de la Maris del Diablo. Depois retornaremos à Estação de Sibambe, onde vamos permanecer 1 hora aproximadamente. A esquerda vamos poder ver a montanha por onde acabamos descender a técnica do zig-zag. A esquerda você pode ver a montanha e a técnica exacta. A gente estava lá em cima, para dar um zoom. A gente vê de lá. A gente vê de lá. Passamos por aqui. Olha aí. Esta planta que vemos aqui à esquerda, esta planta que vemos aqui à esquerda, esta planta que vem com a nave ou a Kaui, esta planta que vem com a nave ou a Kaui, esta planta que vem com a nave ou a Kaui Olha o zig-zag que a gente fez lá em cima. Olha o zoom. A gente vê de lá. Aí o cara mexeu no trilho. Venhamos para cá. Vamos parar aqui de cima de mirador. Tchau, tchau.